Boa tarde. Hoje é quarta-feira, 13 de abril, e o Senado Notícias está no ar. Menos acidentes, menos doenças, mais saúde, segurança e melhores condições de trabalho. Esse é o alvo do movimento Abril Verde. Uma sessão temática no plenário do Senado debateu o assunto hoje. O movimento escolheu este mês por duas datas comemoradas em abril. De um lado, o Dia Mundial da Saúde, que é celebrado no dia 7 de abril. Do outro, o dia 28 do mesmo mês, é o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Esse último tem origem em uma tragédia ocorrida em 1969, quando se registrou a explosão de uma mina nos Estados Unidos da América, onde morreram 78 mineiros. A presente sessão busca desenvolver ideias e projetos comprometidos com um ambiente de trabalho tanto produtivo quanto saudável. Quando se trata de prevenção de acidentes no trabalho, o Brasil precisa fazer o dever de casa. Os números mostram isso. Somente em 2021 foram comunicados 571 mil acidentes de trabalho, mais de 2.487 mortes no trabalho e no trabalho. A explosão numa fábrica de fogos de artifício em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, em 11 de dezembro de 1998, resultou numa condenação internacional. O Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a maior entidade dentro do sistema interamericano de proteção de direitos humanos. E o Brasil foi condenado pela violação ao direito a condições equitativas e satisfatórias que garantam a segurança, saúde e higiene no trabalho. Esse caso trata de empregadas que trabalhavam em uma fábrica de fogos, trabalhavam sem qualquer equipamento de proteção individual, trabalhavam sem qualquer treinamento prévio e sem a observância de qualquer norma de segurança, saúde e higiene do trabalho. Além disso, apesar de ser uma empresa registrada, essa empresa que fabricava fogos de artifício, ela não foi realizada nenhuma atividade de fiscalização nessa fábrica de fogos, sendo que exercia atividades nitidamente perigosas. Acidentes tanto podem resultar em perdas humanas, ferimentos, sequelas e mortes, como geram prejuízos para vítimas e familiares, para as empresas e para o país. Pelo menos 469 milhões de dias de trabalho foram perdidos. Isso traz prejuízos para as empresas. 120 bilhões de reais foram gastos pelo INSS com benefícios acidentais. Isso ilustra apenas uma parte desses prejuízos humanos para as famílias brasileiras, para os empregadores e para a economia do Brasil. Esses acidentes são evitáveis. Para este debatedor, perseguir boas condições de trabalho e prevenção de acidentes é também questão de competitividade de empresas e nações. No mundo globalizado, quem fizer a melhor gestão, o país que fizer a melhor gestão em segurança e saúde, ele vai ser mais competitivo. As nossas empresas serão mais competitivas, vamos aumentar a competitividade e a produtividade do trabalhador com consequência de aumento de salário. Qualidade de vida. Qualidade de vida. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira um projeto que altera a lei de alienação parental para proibir que genitores investigados por crimes contra a criança possam obter a guarda do filho. A proposta segue para a sanção do presidente da República. O texto determina que pais ou mães investigados ficam impedidos de receber guarda compartilhada ou de responder pela fixação cautelar de domicílio da criança ou do adolescente. O projeto também define que fica proibida a alteração da guarda para favorecer o genitor investigado ou processado por crime contra a criança ou adolescente ou violência doméstica, mesmo quando acusam o outro genitor de alienação parental. A alienação parental acontece quando a mãe ou o pai é acusado de colocar a criança contra o outro genitor. Geralmente, os homens desconstróem aquela situação, colocando como se fosse uma alienação parental. E quando você vai verificar, é um caso de violência onde a criança é submetida à violência, onde a ex-mulher é submetida à violência, piorando aquele quadro. Então, projetos de lei que visem modificar, impedir a guarda compartilhada em casos de violência contra a mulher, em casos de violência doméstica, em casos de violência contra a criança, de crimes cometidos, abusos cometidos contra as crianças, é extremamente salutar. O nosso relatório tomou todo o cuidado possível para que a alienação parental não fique exposta a outros argumentos, a outros acréscimos para que possa ser apreciado e ter uma análise mais profunda e que tudo aquilo que se pretendeu introduzir nessa lei, ele após ser considerado como um acréscimo favorável à elaboração da lei e não em prejuízo dela. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados, apensado a outras 13 proposições. No entanto, a relatora, a senadora Rose de Freitas, recomendou a rejeição de boa parte das alterações. Nessa etapa do processo legislativo, não podemos alterar o mérito. Apenas devemos, como casa revisora que somos, concordar ou não com as alterações realizadas pela Câmara dos Deputados e realizar ajustes de redação, assim como nós fizemos. Portanto, senhor presidente, na construção desse relatório, nós ouvimos todos os lados. E o resultado, e esse relatório, é fruto da contribuição do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, da sociedade organizada, que visou construir, em conjunto com essa relatoria, o melhor texto possível. Os senadores também aprovaram o projeto para que laboratórios forneçam as bulas dos medicamentos por meio digital. A proposta também aguarda sanção presidencial. Pelo texto, laboratórios poderão inserir nas embalagens dos remédios um QR Code que direciona o consumidor ao endereço virtual com acesso à bula do produto. De acordo com o projeto, a versão digital não substitui a impressa, mas deixa a cargo da autoridade sanitária quais medicamentos terão apenas um formato de bula. A proposta dividiu opiniões. Qualquer avanço gera transtorno. Agora, como que eu vou pôr uma bula de papel em cartela de analgésico, que é vendido só a cartela? Não tem como. Esse avanço veio para ficar. E vai ficar. Isso é igual aparelho celular nos tempos de hoje. Ninguém vive mais sem um aparelho desse. Esse mesmo leitor de QR Code, o cidadão de Tartarugalzinho, um município da periferia de Tartarugalzinho, município do meu estado, Amapá, se ele vai ter. Se um cidadão que hoje não tem os R$ 400 de auxílio emergencial, mora na periferia de Macapá, lá no bairro dos Congóis, se ele vai ter um leitor de QR Code. Não vai se acabar definitivamente com a bula de papel. Nós vamos ter uma evolução com o QR Code, que, na minha singela percepção, é algo que vai ser implantado, vai ser aceito pela sociedade, assimilado e mais usado até do que a própria bula de papel. Outro ponto que gerou polêmica foi a rastreabilidade dos medicamentos pela Anvisa. A modernização é importante. O nosso objetivo é garantir o controle de medicamentos adequados, a rastreabilidade, melhorar a acessibilidade. O texto, como se encontra, atende todos esses requisitos. Então, me somo à opinião de vários colegas da necessidade de amadurecimento do texto, porque, repito, sei que a boa intenção do senador Nessinho Tradi é evidente, mas o texto, como se encontra, não pode receber o nosso voto positivo. As obrigações que a Anvisa tem para com o controle de qualidade, com o controle da rastreabilidade, estão mantidas. O texto diz que a Anvisa disciplinará os produtos, consequentemente, as suas quantidades e qualidades. Quanto à serialização, não está escrito que a Anvisa vai perder esse mecanismo, a atribuição de fiscalizar e monitorar. Não retira da Anvisa qualquer poder ou atribuição. Só não possibilita, com essa aprovação, a criação de mais um mecanismo para fazer aquilo que já se faz hoje. E muito bem feito. Dos 12 itens que estavam na pauta do plenário, os senadores votaram 10, além de mais dois requerimentos extra-pauta. Entre os projetos aprovados está o que amplia a divulgação de informações sobre crianças e adolescentes desaparecidos, que segue para a análise da Câmara dos Deputados, e o que institui a Frente Parlamentar do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A Comissão de Educação aprovou o requerimento para ouvir diretores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e pessoas que estariam envolvidas em denúncias de favorecimento na liberação de verbas da educação. No total, oito pessoas foram convidadas a prestar esclarecimentos. Houve muita discussão antes da aprovação do requerimento. Os senadores governistas defenderam a transformação do requerimento de convite para requerimento de pedido de informações. Vamos transformar o requerimento de informações, vamos dar direito a esses servidores de terem sua vida preservada até que a gente tenha tudo aqui à mesa de vossa excelência. Ele precisa vir aqui para dizer por que comprou um carro ou o que nós queremos é documentação, que ele preste informações por documentos. Com todo respeito, o senador não quer nem abrir uma CPI, o que ele quer é só o palanque. Eu não gostei de ouvir os colegas dizer, como foi dito aqui pelo senador Carlos Pontinho, que quem assinou a CPI era porque ele está no palanque eleitoral. Eu não sou candidata a nada. Ainda não encontrei justificativa razoável que justifique sobrepreço, vou ser mais claro, superfaturamento de quase 70% para a compra de ônibus. Ainda não encontrei justificativa razoável para a compra de kits robóticas em que 70% deles foram destinados a um único Estado da Federação para escolas em municípios do interior que sequer internet, água potável, carteira escolar tinham. Acho que a gente precisa obedecer o rito. Primeiro você obtém as informações. Se as informações não forem suficientes, você faz os convites. Se não for o convite, se não for suficiente, faz a convocação. Se não tiver a convocação, faz a CPI. É o caminho natural. Em relação a obedecer o rito. Ora, o rito está sendo obedecido. Há vários graus diferentes e de aceleração de um processo como esse. É claro que diante de fatos aparentemente mais normais ou fatos menos relevantes, os requerimentos de informação podem servir. Acontece, presidente e demais senadores e senadoras, nós todos sabemos que os requerimentos de informação estão empilhados na mesa diretora lá, aguardando aprovações. Mas o senador Randolfe Rodrigues não concordou com a conversão do requerimento de convite em requerimento de pedido de informações. E foram aprovados convites para ouvir Garigã Amarante Pinto, diretor de ações educacionais do FNDE, Gabriel Vilar, diretor de gestão, articulação e projetos educacionais do FNDE, Odimar Barreto, ex-assessor especial do MEC, Nelly Carneiro da Veiga Jardim, ex-assessora da Câmara dos Deputados, Luciano de Freitas Mussi, ex-assessor do MEC, Cresos Ralf Lavra Santos, assessor da Assembleia Legislativa do Maranhão, e os empresários Darwin Lima e Jorge Guilherme da Silva Souza. Marcelo Castro quer ouvir primeiro os esclarecimentos das pessoas que tiveram convite aprovados na reunião desta terça-feira, antes de ouvir o atual ministro da Educação. A oitiva do ministro atual, Vitor Godoy, vai ser muito importante. Então, quanto mais elementos nós tivermos acumulados daqui para lá, quanto mais informações nós tivermos acumulados até a oitiva dele, eu acho que ficará mais enriquecedor a audiência com ele. Dos oito convidados a prestarem esclarecimentos, quatro devem ser ouvidos no dia 26 de abril, uma terça-feira, e os outros quatro no dia 28, uma quinta. Diante da coleta de assinaturas para a instalação de CPIs sobre educação, o presidente do Senado disse ontem que o momento é de cautela, principalmente por estarmos no ano eleitoral. Nós temos um dever com o Brasil, de problemas reais que nós temos, de poder enfrentá-los com tranquilidade, com sabedoria, com trabalho, e deixar as eleições para o momento certo, que é o momento do processo eleitoral e que as ideias vão ser debatidas. Nós não podemos usar nenhum instrumento com fins eleitorais no Senado Federal, em especial no momento que o Brasil vive uma crise e com um acirramento muito grande da política. Eu não estou afirmando da iniciativa dessas CPIs que tenham elas necessariamente com um eleitoral, mas é muito importante que haja, por todos nós senadores, muita prudência e muita cautela para que uma CPI, caso deva existir, tenha um propósito firme de apurar um fato ilícito e estabelecer a responsabilidade de seus autores. Então, há um propósito de uma CPI que não pode ter viés eleitoral. Então, vamos ter essa cautela, sem afirmar que exista isso nesse instante, mas vamos ter essa cautela para evitar que, porventura, isso possa acontecer. A presidência do Senado convocou um novo esforço concentrado para os dias 26 e 27 deste mês. O objetivo é sabatinar e votar indicação de autoridades e outros itens. Cientistas políticos dizem que a taxa de reeleição em outubro para o Congresso será alta. Isso porque a onda antipolítica teria perdido força. O Senado vai renovar um terço de sua composição, ou seja, 27 cargos de senadores vão estar em disputa. A cada quatro anos, os eleitores brasileiros vão às urnas para eleger presidente, governadores, deputados estaduais, federais e senadores. Diferente dos deputados eleitos pelo sistema proporcional, os senadores são escolhidos pelo sistema majoritário, ou seja, ganha o cargo o candidato que conseguir maior número de votos no Estado. Cada Estado e o Distrito Federal elegem três representantes para um mandato mais longo, de oito anos. Este mandato de oito anos é conferido ao senador exatamente para lhe dar maior autonomia, sobretudo nos momentos de crise que o Brasil já enfrentou ou que possa vir a enfrentar. Portanto, eu tenho mandatos mais alongados do que de deputados federais. A renovação das cadeiras também não é como na Câmara, que elege 513 deputados a cada eleição. O Senado renova de forma alternada um terço da Casa numa eleição e dois terços na eleição seguinte. Ou seja, em uma eleição o Estado elege um senador e na eleição seguinte dois senadores. Essa renovação de um terço e dois terços para um mandato de oito anos vem lá da Constituição de 1946, né? Teve essa ideia ao mesmo tempo da gente ter um mandato muito longo para garantir a estabilidade desse sistema dessa Casa mas ao mesmo tempo para garantir uma certa renovação dessa Casa tendo em vista que esse mandato é muito longo. Isso é muito comum nos sistemas bicamerais principalmente sistemas bicamerais que estão dentro dessa lógica federalista. Esse mandato do Senado mais longo de oito anos justamente para garantir essa estabilidade para o sistema mas ao mesmo tempo garantindo essa renovação da Casa mesmo que não seja uma renovação integral por completo. Nas últimas eleições em 2018 foram eleitos ou reeleitos 54 senadores dois terços da Casa. Este ano estarão em disputa 27 vagas um terço das cadeiras. Nas eleições de 2018 das 54 vagas 46 foram preenchidas por nomes novos ou seja nomes que não estavam disputando reeleição. Uma renovação histórica de 85%. Em relação ao Senado como um todo essa renovação foi de 61% a maior mudança na história da instituição. E o que esperar das eleições deste ano? Em 2022 a gente vai encontrar um cenário um pouquinho diferente daquele de 2018. Essa onda da antipolítica que fomentou as eleições de 2018 essa questão da renovação ela parece ter arrefecido um pouco de acordo com o que sinaliza as últimas pesquisas. Eu acredito que para 2022 a tendência é ter uma maior taxa de reeleição se comparar das eleições de 2018 e principalmente por conta desse arrefecimento dessa onda da antipolítica principalmente por conta disso. Mas afinal qual o papel de um senador? Por que um cargo tão disputado? No sistema bicameral tanto senadores quanto deputados tem a função de legislar fiscalizar e controlar os atos do poder executivo mas algumas funções são privativas dos senadores como por exemplo aprovar a indicação de autoridades como ministros dos tribunais superiores e dirigentes de agências reguladoras autorizar empréstimos no exterior da União Estados e Municípios e julgar quando necessário crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República por ministros de Estado ministros do STF pelo procurador geral da República pelo advogado geral da União ou por membros do Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. Erroneamente as pessoas falam que o Senado é uma casa revisora e a Câmara é uma casa iniciadora. Não é necessariamente sim. O Senado não tem atribuições de ser meramente uma casa revisora. Na verdade ambas as casas funcionarão como casas revisoras a depender de onde se inicia a legislação ou seja para os atos iniciados no Senado a Câmara se tornará a casa revisora e para os atos que são iniciados na Câmara dos Deputados o Senado será a casa revisora. Um projeto em análise pelo Senado prevê o repasse de computadores, celulares e outros equipamentos apreendidos com criminosos para escolas de educação infantil e básica. A proposta já foi analisada pela Comissão de Segurança Pública e aguarda a análise da Comissão de Educação. Computadores, celulares e outros equipamentos apreendidos com criminosos podem ter um destino favorável a crianças e adolescentes. É que um projeto em tramitação no Senado destina essas máquinas para escolas que atendam o ensino básico infantil dos estados ou municípios onde foram apreendidos. O texto determina que as unidades de ensino terão prioridade para a guarda e uso de equipamentos úteis à administração ou ao ensino telepresencial ou remoto. Aparelhos de comunicação agora passam a ser prioridade à utilização de alunos, professores da rede pública de ensino fundamental, ensino médio. Então, acho que isso é uma iniciativa que dá algum destino a esses equipamentos podendo os proprietários ou as pessoas que tiveram equipamento apreendido se provar a inocência ser ressarcido do valor do bem. Uma ação fundamental para que as escolas continuem usando as tecnologias nesse processo de retorno às aulas presenciais. O objetivo é que a tecnologia continue sendo suporte enriquecendo o processo de ensino e aprendizagem em diferentes aspectos. O PL de autoria da senadora Simone Tebet contou ter se inspirado após ver a ação do juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, que autorizou a doação de celulares apreendidos para alunos da capital de Mato Grosso do Sul. A situação surgiu no auge da pandemia quando foi constatado que a maioria dos alunos de escolas públicas aqui no estado de Mato Grosso do Sul não tinha condições de participar das aulas à distância por conta da dificuldade de ter um equipamento eletrônico, seja um telefone celular, um tablet ou um computador. Então, muitas famílias tiveram seus filhos prejudicados na escola porque pai e mãe que possui o celular para trabalho trabalhavam durante o dia e voltavam para casa somente à noite e nesse momento no período noturno é que as crianças teriam acesso aos telefones celulares para fazer os seus deveres e os seus trabalhos escolares. O projeto já passou pela Comissão de Segurança Pública. Com aprovação no Congresso, as escolas públicas vão ter os mesmos benefícios que órgãos de segurança pública têm que é o de utilizar bens sequestrados ou apreendidos de criminosos. O destino final até antes desse projeto era a destruição, o perdimento do aparelho com a destruição. Eu achei a iniciativa excelente, né, proporcionar aí para essas crianças que têm dificuldades financeiras para adquirir um aparelho num momento tão complicado como foi, como está sendo na verdade o da pandemia e naquela, nesses anos anteriores as aulas presenciais ficaram suspensas. Então foi muito importante, beneficiou muita gente e essas pessoas beneficiadas realmente precisavam demais desses equipamentos. As escolas da rede precisam de ter laboratórios de informática, precisam desses equipamentos novos em bom estado de uso para que os alunos continuem nessa proposta que a pandemia nos trouxe de um acesso rápido que vai fazer uma mudança nesse processo de aprendizagem dos alunos. O presidente do Senado participou ontem da inauguração de uma galeria de retratos em homenagem a ex-diretores da Polícia Legislativa do Senado. Os senadores Davi Alcolumbre e Marcos Duval também participaram da cerimônia. Esperamos que essa placa sirva tanto para homenagear aqueles que passaram por aqui como também inspirar as novas gerações de policiais dessa carreira tão cara à democracia e à independência do poder legislativo. A Polícia do Senado é hoje uma instituição dentro do Senado da República respeitada, valorizada, considerada pelo Senado e pela sociedade muito em função do trabalho desempenhado por esses homens e mulheres ao longo dessa história. Tanto aqueles que por ela já passaram e aqui não mais estão e hoje são homenageados quanto por aqueles que hoje estão no exercício do seu ofício a poder cumprir a sua missão que é uma missão muito importante para a preservação das prerrogativas, da independência do Senado Federal. Então todos nós senadores, independente da posição que ostentemos, reconhecemos esse trabalho da Polícia Legislativa do Senado quanto são profissionais, dedicados, trabalhadores, por vezes sobrecarregados em função dos muitos acontecimentos que impõem a atuação da Polícia Legislativa do Senado, sobretudo em momentos de muito acirramento da política, de muitos questionamentos de índole institucional, com manifestações ora muito legítimas, mas ora muito ilegítimas, sobretudo porque atacam a instituição, está lá sempre a Polícia do Senado a tutelar direitos, a proteger as prerrogativas de nós, senadores e senadoras da República. No 3. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.